Caso Nino Paraíba O País Sandu avançou, tá no quadrangular que vai decidir quem vai subir pra Série B Mas nem tudo são flores, tá gente? Nem tudo são flores Antes de qualquer coisa, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação Não perde nada aqui dos nossos conteúdos E bora bater um papo sobre esse caso que tá acontecendo no País Sandu Ah, Ronaldo, mas por que você quer falar sobre isso? Porque é importante, é importante a gente falar sobre Bora colocar as imagens do Nino, do Nino Paraíba O lateral direito que chegou no País Sandu Pra tentar solucionar o problema da lateral direita E de fato ele estava solucionando Ele jogou somente uma partida contra o América de Natal Esse jogo fora de casa, onde o País Sandu empatou em 1x1 Porém, entretanto, todavia Essa foi a única partida E provavelmente será a única partida dele com a camisa bicolor nesta temporada O País Sandu tenta um verdadeiro milagre dentro da esfera da justiça desportiva Para que ele possa jogar o quadrangulado do acesso com a camisa bicolor Na realidade o País Sandu tá tentando com seu departamento jurídico O efeito suspensivo dessa punição que ele sofreu Pra quem não sabe, o Nino Paraíba tá suspenso por um ano e meio Ele não pode jogar em nenhum lugar do Brasil por um ano e meio Por conta do esquema das apostas esportivas Em que ele é réu assumido Assumiu que participou Assumiu que sofreu o cartão amarelo propositalmente Por conta de apostas esportivas E nessa situação ele assumiu Assumiu a parada Foi homem pra assumir, evidente E tá punido O País Sandu tentou um efeito suspensivo Só que é muito difícil Segundo uma fonte interna lá do País Sandu Ligada ao clube Que me informou Conversei com ele ontem sobre isso E ele me falou o seguinte Ronaldo O Nino Paraíba é um atleta muito bom É um atleta exemplar Porém é muito difícil o País Sandu conseguir o efeito suspensivo Porque se conseguir pra ele Vai abrir brecha Para que os outros atletas Que foram aproximadamente 10 Possam também Tentar o efeito suspensivo E isso pra justiça Realmente não teria nenhum sentido Então Ele falou assim Pra mim Ele dizendo pra mim Ronaldo Pra mim Ele não joga mais com a camisa bicolor Então O fato é que o Nino Paraíba De fato Dificilmente vai jogar esse quadrangular País Sandu tenta um milagre Mas dificilmente ele vai jogar o quadrangular E Não deve mais atuar Com a camisa bicolor País Sandu pagou pra ver País Sandu pagou pra ver Assumiu um risco desnecessário Na minha opinião Não tinha por que trazer um cara Que tava com essa bronca na justiça Tudo bem Ele assumiu o erro Foi homem pra assumir Mas ele ainda vai responder E agora o País Sandu Tá no prejuízo O Papão tem até sexta-feira Pra contratar Antes que feche novamente a janela E o Papão tá no mercado Em busca de mais um lateral direito Para que Possa suprir a falta do Nino Paraíba Mas Como eu falei Realmente O Nino Paraíba Foi uma aposta Muito séria Que o País Sandu fez E Correndo um risco muito alto Ah Ronaldo Mas o País Sandu Não vai ter prejuízo O atleta Não vai trazer prejuízo Não teve prejuízo financeiro Isso é conversa Fiada Gente Pode até não ter tido Prejuízo financeiro Mas e o prejuízo técnico? O Hélio dos Anjos Contava com ele No esquema Agora não conta mais E nem peça Pra reposição na área Tem praticamente Então Você vai ter que Ficar improvisando Toda hora o João Vieira Pra ficar jogando lá? Não né O João Vieira não era nessa posição Então enfim É Foi uma aposta Muito séria De um alto risco Pro País Sandu E que agora o Papão Tá pagando pra ver O que será que vai acontecer? De fato O País Sandu Realmente Muito dificilmente Vai conseguir esse efeito Suspensivo O Nino Paraíba Não deve mais jogar Com a camisa bicolor E o Papão Vai pro mercado Ou melhor Já está no mercado Em busca de alguém Pra repor Aí na lateral direita Agora Que bronca hein O País Sandu Na minha opinião Poderia ter evitado Essa situação Na minha opinião Poderia ter evitado Mas enfim Aconteceu o BO Agora O clube tem que resolver Se tu gostou desse conteúdo Te inscreve no canal Deixa o like no vídeo Ativa o sininho da notificação E não perde nada Dos conteúdos do canal RS Live Esporte Meu muito obrigado Se você é novo por aqui Continua com a gente Acompanhando os nossos conteúdos E compartilhando Pra todo mundo Para que outras pessoas Possam ficar sabendo Aqui do futebol paraense Pelo canal RS Live Esporte E acompanhe claro Também as nossas coberturas Dos jogos Que a gente vai estar fazendo Inclusive os jogos Do País Sandu No quadrangular A gente vai estar Cobrindo em loco Todos esses jogos Importantes Do Papão Valeu gente Tamo junto E até a próxima E até a próxima E até a próxima